Todo mundo já falou, não precisa nem dizer a importância, mas só para ressaltar, o grande trabalho que foi feito, porque a gente que é prefeito hoje, foi secretário de saúde, o César Filho sabe disso, o Fernando também sabe, eu estava traindo, e o Tiago, você que não é do Paraná, daqui para Curitiba são quase 250 quilômetros, daqui para Crescavel é mais ou menos a mesma distância, Ponta Grossa, o doutor João Nilson, que é o nosso secretário de saúde, sabe que todos os dias, todos os dias, nós encaminhamos pacientes para esses lugares, um sofrimento enorme, o que está sendo feito aqui nada mais é do que dar dignidade humana para as pessoas e para os guarapuavanos, e para toda a região. Para todos os nossos prefeitos dos 20 municípios da Quinta Regional, saudar aqui também a equipe da Regional, que também tem se dedicado muito, mas nada disso seria possível se não fosse lá atrás, na liderança do Odacir, já se falamos muito dele, desde ontem nós estamos falando do nosso professor Odacir, né, magnífico reitor, nosso professor Odacir agora, mas se não fossem os vereadores, eu queria dizer, João, e todos que estão aqui, porque alguns já saíram, que em Guarapuava, e eu tenho dito isso para o João desde o ano passado, e para o Pedro Moraes, que apresenta a Comissão de Saúde, que tem que ter orgulho de ser vereador em Guarapuava. Orgulho. Como o ex-prefeito César Filho disse, às vezes as ações do Legislativo não é muito bem entendido pela população, mas se não fosse articulação do Odacir com a Câmara de Vereadores, e com a Prefeitura do Senhor de Guarapuava, na época, com o César Filho, que entenderam que tinha que ser feito, e nós estamos continuando fazendo isso, porque desde o mandato passado isso acontece, e os novos vereadores que entraram entenderam a importância do que está ocorrendo hoje, é somente assim que se consegue avançar na saúde, principalmente numa região que tem um IDH tão baixo que é na nossa região, que é um grande, e eu falava isso para o Beto várias vezes em Curitiba, o grande vazio sanitário do Paraná é a nossa região. É um vazio enorme, que representa a radioterapia aqui, nada mais é também de nos lembrarmos das lutas que ainda temos pela frente, os desafios que ainda temos. Fizemos o SAMU regional, ainda está engatinhando, mas já saindo do papel, andando com as ambulâncias, nós precisamos urgentemente abrir o Centro de Especialidades, a Maria José, que está lá me ajudando muito nisso, sou presidente do Consórcio Novo, os prefeitos, os 20 prefeitos da região, nós trabalhamos muito para que isso aconteça, precisamos do apoio do governo, precisamos que os deputados nos ajudem, os deputados estaduais, junto ao governador Ratinho, nós temos um outro grande desafio, que aqui na frente do Hospital Regional, a Funéas está sumindo, mas também com grandes dificuldades, porque também está sumindo mais dois hospitais, fora o Regional de Guarapuá, os contratos que tinham aí, foram extintos, criaram muitas dificuldades, inclusive para a Funéas fazer isso, é por isso que ainda não abriu como deveria abrir, a gente tem se empenhado muito, falava com o ex-prefeito Fernando Cardi, e o Hospital Regional, porque está saindo do papel, está engatinhando, mas é um grande desafio para nós termos a referência do Hospital Regional, porque somente o Hospital São Vicente, não a área da radioterapia e da quimioterapia, mas o hospital como hospital geral também tem grandes dificuldades, está no limite, o Virmonde vem numa crise histórica, todos nós conhecemos, que também não tem mais condições de atender as demandas que nós temos todos os dias, numa crise agora pós-pandemia, as nossas filas estão gigantescas, precisamos abrir urgentemente os centros de especialidades, precisamos ter mais vagas hospitalares, é só vocês ligarem a televisão, a internet, redes sociais, e ver o que ocorre hoje nas urgências e emergências nossas, não é só em Guarapau, é o Paraná todo está vivendo isso, há um apagão de médicos pediatras do Paraná, no Brasil todo, há um apagão, mas a gente tem que enfrentar e resolver, então eu queria, para encerrar, para a gente poder aproveitar esse momento importante, mas enaltecer de novo, não só o que os deputados federais fizeram, os estaduais, sabemos disso, mas da importância realmente do trabalho que foi feito pelos senhores e senhoras vereadores, podem ter orgulho de ser vereador em Guarapau. E eu gostaria aqui, junto com o Dacir, e o César Filho que iniciou isso como prefeito, eu estou dando continuidade, a gente fez um upgrade nessa máquina agora, agora esses dias, Tiago, fizemos agora, como bem falou o deputado federal Ricardo Barros, do que isso vem de beneficiar o tratamento do câncer, mas eu queria pedir a todos vocês uma grande salva de palmas para os nossos vereadores. A importância é fundamental que se não fosse esse passo dar, talvez nós não estivéssemos hoje aqui comemorando o que nós estamos comemorando. E pedir a união de todos para que a gente possa avançar ainda mais na saúde, principalmente na saúde regional, porque a gente não pensa mais em saúde de Guarapau. Há muito tempo, desde quando eu estava de secretário de saúde, eu já pensava em saúde regional, é o que a gente pensa, é o que eu penso, é o que o Estado pensa, o secretário pensa, e gostaria muito da união de todos. Eu não vou mais deixar o Odacir emocionado, porque ele já estava aqui emocionado, deixa. Mas, gente, que Deus abençoe a todos e vamos em frente, porque eu tenho certeza absoluta que a gente vai chegar lá e vai realmente transformar Guarapau em um dos maiores polos de saúde do sul do Brasil. Obrigado. Obrigado.